Florentino Neto anunciou que o governo do Piauí vai exigir vacinação do esquema completo contra a Covid-19 para acesso aos órgãos públicos do Estado. O decreto com as regras de cumprimento entra em vigor ainda essa semana. Para participar de eventos, sejam eles em ambiente aberto, semiaberto ou fechado, o decreto governamental do Estado do Piauí exige a apresentação do passaporte da vacina. É o comprovante que você está em dia com seu calendário de vacinação contra a Covid-19. Mas agora, além dessa exigência ser feita para o ingresso em eventos, essa exigência também passa a ser feita para a entrada em órgãos públicos no Estado do Piauí. Nós estamos em tratativos com a Secretaria de Governo e a Secretaria de Governo já está elaborando o decreto porque o Estado do Piauí vai exigir, em todos os órgãos públicos, a comprovação da regularidade da vacinação contra a Covid-19 para o ingresso de pessoas nos referidos órgãos públicos. É...